Embora a construção do conhecimento se dê principalmente através dos professores no ensino das diversas ciências, a busca pelo aprendizado também é um papel dos alunos ao longo da vida escolar e acadêmica. E foi pensando nisso que estudantes do curso de Medicina do UNEC resolveram organizar o primeiro congresso de competências médicas, na unidade 2 da instituição. Eu, junto com mais outros 15 alunos de diferentes períodos, resolvemos trazer essa novidade para o UNEC, que é o primeiro congresso realizado por estudantes. Usamos até o slogan, por estudantes, para estudantes. Trazer hoje oito especialidades médicas diferentes para abordar não só os temas que estão na atualidade sobre cada um deles, mas também falar um pouquinho da residência, que muitos alunos têm muita curiosidade, têm muitas dúvidas a respeito. Para a surpresa da equipe organizadora, as vagas para inscrição no evento se esgotaram com apenas dois dias. A receptividade que os alunos tiveram com esse congresso realizado por nós mesmos, colegas de classe, os professores nos ajudaram na organização de todas as oficinas práticas que aconteceram ontem, hoje também, até mesmo para ter contato com pessoas mais importantes que às vezes o próprio aluno não tem. E foi fundamental o apoio deles, até também para patrocinadores do nosso evento. Eles estão de parabéns sobre o ato de buscar o conhecimento. Isso mostra para nós que a iniciativa faz deles pessoas diferentes. Acredito que eles fizeram uma organização brilhante. Eles convocaram os palestrantes, organizaram as oficinas, e conseguiram de verdade, o objetivo deles, que era fazer a integração dos alunos do curso de medicina, de todos os períodos e também de outras instituições. A programação começou na última sexta-feira com oficinas práticas e durou até o domingo com palestras ministradas por especialistas de dentro e fora da instituição. Um deles foi o urologista Wagner Pablo Correia, caratinguense que hoje mora e atua em Belo Horizonte, além de ser também professor do UNEC. Eu fiquei muito entusiasmado, né, porque como é um congresso de especialidades, e algumas especialidades talvez não são tão conhecidas para todos os alunos, para todas as pessoas, né. E eu, na verdade, vou trazer um assunto que é um assunto diversificado, sobre mitos e verdades da urologia. É uma oportunidade, na verdade, para o aluno conhecer algumas especialidades médicas, que eles poderão no futuro seguir também essa carreira e optar por aquilo que tiver mais apreço, mais capacidade ou mais interesse. Então, essa oportunidade dos alunos desde cedo e também aqueles alunos que estão um pouco mais à frente do curso, conhecer especialidades e assim se acharem interessante ingressar nelas também.